Que tal conhecer esse notebook Sony Vaio com processador i3? Eu dei uma geral nessa máquina e hoje vou mostrar para vocês o resultado final e alguns detalhes da construção interna da máquina e de problemas muito comuns que acontecem com notebooks. Então enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações. O resultado final do serviço feito no notebook. Eu dei uma geral, uma limpeza nele completa, tanto externa como interna. Fiz um upgrade no HD para um SSD e transformei o HD interno em um HD externo para ser utilizado junto com ele e dei uma geral completa mesmo no notebook. Comparem com as fotos anteriores do notebook e vejam como melhorou muito a aparência dele. Deu uma geral completa no teclado e em todo o equipamento em si. Olha como agora ele está bem melhor. Ele tem uma espécie de glitter no acabamento dele, mas agora está bem melhor. Vou ligar ele para mostrar para vocês o desempenho, como melhorou. Há uma grande ajuda aqui pelo SSD, mas não é só isso. A forma como eu configuro todo o sistema operacional, eu faço com que seja extraído muito mais desempenho dele para as funções corretas. Eu configuro vários parâmetros no sistema operacional para direcionar o desempenho para as funções devidas para ter aquele desempenho. Ele está realmente rápido agora, aqui ele não está conectado, está formatado tudo direitinho, mas pode reparar que ele está abrindo tudo bem mais rápido. A temperatura está a 36, 37 graus, que é a temperatura da placa-mãe, e a temperatura do processador em apenas 32 graus. Esse notebook teve um problema muito grave com a temperatura, onde vocês podem ver até na foto que houve até uma mancha azulada no dissipador de calor. E por que isso? Usar notebooks no colo, na cama, ou com qualquer outro tipo de tecido, ou qualquer coisa tampando ele por baixo. exemplo, você colocar um notebook no colo, então com a sua perna, você acaba tampando essas entradas de ar, e com isso prejudica a refrigeração do notebook. Ele entra o ar por aqui, e sai o ar quente aqui do lado. Então você colocar ele na poeira, no colo, ou em qualquer forma indevida, você vai tampar a ventilação, e com isso não vai sair o ar quente. Outro problema muito agravante, poeira. Você deixa ele numa mesa com poeira, ele puxa a poeira para dentro, e entope a saída de ar. Com isso, ela fica tampada, não sai o ar quente, e retém aquele calor todo dentro dele. Então nunca utilizem o notebook no colo, ou em cima de qualquer tipo de tecido. Quer usar ele na cama, por exemplo, ou no colo? Mande cortar um vidro, ou uma tábua do tamanho dele, coloque essa tábua no colo, e o notebook em cima dela. E sempre fique atento, se seu notebook está com as borrachinhas, que é para o apoio devido dele, para manter a distância correta da mesa. O mínimo aceitável é essa distância. Então é muito importante não ter nada embaixo do notebook, e nem aqui do lado, tampando a ventilação. Gente, isso é muito sério. Esse notebook aqui quase foi para o lixo, por causa desse tipo de problema. Houve outros agravantes também, mas eu consegui solucionar todos esses problemas. Inclusive, quem tiver com notebook que está com problemas, é só entrar em contato comigo pelo e-mail da descrição do vídeo, para fazer uma manutenção completa, ou até uma otimização no sistema, onde eu vou avaliar todo o equipamento, e definir quais os upgrades ideais para este equipamento. A máquina, reparem que ela está toda bem organizada, bem limpa, funcionando adequadamente com a refrigeração adequada. Reparem que ele nem ligou o fan, acelerou nem nada, porque a temperatura está baixa. Então ele está agora da forma melhor do que quando foi comprado, porque a troca da pasta térmica e as outras otimizações que eu faço no equipamento, faz com que ele trabalhe muito melhor, até melhor do que quando foi comprado. Porque quando você compra um notebook, ele já vem com o sistema mal configurado. As fabricantes fazem parcerias com várias empresas, e já mandam o equipamento todo carregado com aqueles programas dessas empresas. Eu, toda máquina que eu formato, ela é completamente otimizada para dar o melhor desempenho, da melhor forma e mais segura possível. É um equipamento que você vai usar o resto da vida sem ter problemas adicionais. Ok? Então está aqui mais uma máquina prontinha para ser entregue para o meu cliente. Quem tiver interesse em otimizar, comprar computador, melhorar, consertar, qualquer coisa, é só entrar em contato pelo e-mail da descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais. Lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!